E aí galera, firmeza, estou fazendo mais um vídeo aqui de TF2, ver se eu queria tirar uma foto Ih, deu uma travadinha, mas estamos voltando já, estou um pouco avivida Acabou de não ter uma atualização, eu não sei qual que é a atualização, eu não fui atrás, nem vou por enquanto Eu não estou muito interessado, aqui não foi pouca coisa Então tem poucos servidores online, então tem que jogar aqui no Turbine mesmo, esse demo colorido Então vamos fazer o que? Vamos jogar no Turbine Aqui é o SoulServe, então tudo sem autorizar Uma pena E Elon, o que você ficou fazendo enquanto, nessa uma semana que ficou sem vídeo? Não sei, ai, nossa Fez um bagulho que geralmente eu faço Então Elon, o que você ficou fazendo nessas uma semana? Eu não sei Até você, criminos lá, eu tenho dinheiro para você Oh, eu estou muito desculpado Até você, vampiros lá, eu não tenho uma enferme para você Até você, soldiers lá, eu tenho uma chance para você Até você, policia lá, eu não tenho uma chance para você E aí Ah Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Outro dia eu fiquei pensando que eu tava em MVM por estar 3 tiros, outro dia fiquei olhando, muito doidão Tá muito duro um balde, eu não quero mexer na DP de novo, não gosto de ficar mexendo na DP doce Tem sempre? Onde tem sempre? Quem se acha que ia ser mais rápido que eu? Caralho, cabelo pra porra, mas matei Um momentinho, não vou mexer na DP não, vou meter aqui Só um pouco, aí Ficou jogando GTA Tem mais um eu acho, não tem? Tem mais um aqui, cara Engenheiro, ferramenta, nossa Nem errei Uma Sentry, coloca a Sentry aí chefe Ele se matou, cara Nossa, eu queria matar o Spy, como o cara se matou? Deixa eu dar um grito que tem Spy Fica brincando Ah, e o cara com o TP mano Tem porte Olha o Spy Desculpa O Sniper Morreu Desgraçado Menino Sniper Sniper muito maroto Tá sendo cuidado por um médico E eu morro Não, não tá Não, não Só não fui lá que acho que nem sei Até parece que na Shack não era um Spy Mas ele mandou o X-Coz aqui E ele trocou já a fonte Dei uma fonte pra ele E isso De dinheiro aqui é GG Não vai dar Ah, vem pra trás Vamos matar o Demon que tá aqui Nossa, essa porta fica abrindo mano Vamos, vamos O que você faz? Fica esperando né Conta crítico Ai caralho Tem o Demon Knight? Morreu? Morreu Ai meu Deus, o Pyro ajuda Ai Se a gente perder aqui eu vou parar porque Mas eu tenho que gravar com o Chico depois Daí Daí pra não ficar muito grande Eu gravo com o Chico Eu acho que a gente vai perder né? Morro E aí E aí Ai Ó Voltar, recuar, nem tem chance de ganhar Vai o Pyro, morreu o Pyro Oh, oh Tem nem Sentry, né? Ah, tem Ah, morri Anda, anda Caralho Gol do Sentry Ah, destruiu o fornecedor, vai tomar no cu Ah, caralho, gostei de uma Sentry ali, velho Vocês viram esse Paisu no maroto, cara? Acertei no ar Porra Esse Engenheiro Kotoku, mano Ele vai, ele vai Não dá, eu acho Caralho Não vi o Sniper É um médico, né? Sniper É difícil matar, né? É difícil matar Legal Ping 500, 200, 300, 400, 500, 500 Vai baixar ou não vai? Vai não vai, vai baixar ou não vai, tá baixando Ele não tá bom ainda, mas tá baixando Tá alto 150 Eu já volto Eu acho que estabilizou Vamos lá 50 50 50 tá bom 50 tá bom E tem um Sniper lá ainda Com o médico Com o médico Lógico Porque sem o médico não fica hard Ah, daí o Sniper ali não vai adiantar muita coisa não Precisa entrar com o Uber, né? De resto De resto De resto ele não mata Mano, tem 11 jogadores, tem 1, 2, 3 aqui O que o resto tá fazendo, mano? O que o resto tá fazendo, me diz Ah, tá aqui em cima, legal Parabéns, médico pai Ah mano, esqueci que tinha centro ali Se eu conseguir ir lá de novo, eu destruo, juro Não sei se eu tô acertando Caralho, acho que eu tô errando, velho Não, acertei Não fui lá pra destruir, mas Eu TP Hum Hum Não sei Precisa o Sniper Ele destruiu tudo aqui, legal Ele destruiu a base ali A gente perde a nota também Não esquece que eu tô de ficar essa porra Eu morri de novo o Sniper Hum Precisa lembrar que eu tô com o escudo Esse fogo maligno Não, eu tô falando, cara Caralho, não destruiu Haha Um médico suave Ai, tá vendo base, médico, né? Ah, o médico deu taunt, eu nem lembrava, porra velho, eu nem lembrava que taunt medic dava recuperar a vida. Voltar para a base. Tá bom, essa gente ta lá, pino forte, o Sniper maldito ta ali, e eu tomei bonk, lógico, porra que não né, põe um bonk, porra que não toma um bonk, né? Ai, que desgraça, conserta essa Sentry fila da puta! Olha o Pyro, não é o Pyro, ajuda ai velho! Cara, eu dei esse escudo velho! A briga é terrível! Ai! Tomei na cara! Olha o Spy, maldito! Eu tomei bonk, eu morri! Cara, o que esse Spy mantém na cabeça? Nada né, porque ele é um Spy! Hohohoho, hohoho, sorry! Graças, pera aqui! Zira! Tem alguém vindo, é um Soldier, é um Spy! Sabe o que eu soube que ele é Spy? Porque ele é um Soldier com full life, pedindo vida! Tática! Ai, que reflexão! É que parou um fura da puta, não? É, eu sei! Isso, contrai a Sentry ali! Não é isso, cara! É apesar que os cara estavam invadindo por ali, né? Então tá bom! Sai daqui, filho da puta! Scout chato, mano! Sentry down, perdendo! Ai cara, perdendo! Nossa, mano que cara, filho da puta, mano! Cara! Ele não vai pegar! Ele quer me matar, cara! Ele me amou! O cara me amou! Ai, o Scout pegou, droga! Ele me matou de novo, droga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos perder! Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo com o Chico! É isso aí! Vou voltar pro meu GTA que eu ganhei mais isso! Você tem mais uma Sentry aqui! Perdeu! Perdeu a vista aí! Agradeço quem viu! Hum... Talvez eu travo os vídeos de GTA! É nóis! Valeu e... Falou! Vamos ver se alguém vai me matar! Não! É isso aí galera! Falou!